Um, dois Sabe quando cê olha pro lado Quando tudo não tem mais sentido É nesse momento que eu vou estar contigo Quando o medo parece vencer Quando a dor parece ser mais forte Eu vou estar com você Vai ser eu mais uma vez E se um dia a saudade bater Se a distância fizer duvidar Lembre de mim Lembra que eu vou estar E se tudo for menos que nada E se o certo parecer errado Eu não sei o que vai ser de mim Mas eu sei que eu vou estar do seu lado E se um dia você tiver medo E se nada sair planejado Deixa eu te contar um segredo Nada mudou Sou eu aqui do seu lado